A dança do ventre clássica que conhecemos hoje sofreu influências do balé, dentre outras danças conforme cada país. As músicas clássicas de rotina apresentam em sua composição alguns folclores que sempre aparecem no meio das músicas. Os mais comuns são Said e Halij. Normalmente apresentam também um solo de derbac. A dança do ventre clássica que conhecemos hoje. 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 Amém. Amém.